Já estamos de volta com o programa Luiz Costa mostrando para vocês o confinamento do Mister Exópolis 2018. Vamos para a segunda parte, onde elas apresentam mais um pouco do aprendizado que aconteceu, onde elas ficaram hospedadas no Atos Hotel, que eu quero agradecer ao Rogério pela parceria e também todos os restaurantes e todos os lugares que elas visitaram. Vamos ver a partir de agora mais um pouquinho do confinamento do Mister Exópolis 2018. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí